Marido mata a mulher dentro de casa, vai a uma base da PM e confessa o crime. Por quê? Porque é fácil matar no Brasil. Carla Rabiu, na tela, o Latino. Era véspera de Natal, mas Mara Helena dos Reis, de 51 anos, não teve tempo de celebrar a data. Poucas horas antes da comemoração, a funcionária pública foi assassinada dentro da própria casa. Esta chácara em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. A polícia soube do crime porque o autor parou em uma base da PM em Juquitiba, cidade próxima daqui. Lá, ele confessou que havia matado a namorada há dois dias e que o corpo dela ainda estava aqui na casa. Ele dirigia o carro da vítima quando se entregou. Para verificar essa informação, nós estamos até assinando o crime e constatamos que lá havia o cadáver de uma senhora de 51 anos. Leandro Lustosa dos Santos, de 38 anos, não soube explicar o motivo do crime. Disse em depoimento que tudo aconteceu durante uma briga com a companheira. O homem a matou com requintes de crueldade. Qual seja uma faca que foi localizada sobre o sofá, na cena do crime. Foi encontrada jogada nua na sala da residência. Ainda não se sabe ao certo há quanto tempo o casal estava junto. Mara era uma pessoa muito reservada e pouco falava da vida pessoal. Os dois moravam nesta chácara na área rural da cidade. Os vizinhos nada quiseram falar sobre o assunto, mas Leandro seria usuário de drogas. E as brigas por aqui eram frequentes por conta do vício do homem. Apesar de ter se entregado em Juquitiba, o autor foi levado a Ribeirão Pires, onde deve ficar preso. A pessoa disse para que o delegado de lá trouxesse o indivíduo para cá, onde ele confessou formalmente o crime. E embora ele tenha se apresentado espontaneamente, nós representamos pela prisão temporária, pelo crime de homicídio qualificado, feminicídio. O corpo de Mara Helena dos Reis, de 51 anos, chegou ao cemitério Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, durante a manhã. Amigos e familiares tiveram pouco tempo para se despedir da contadora, que precisou ser enterrada com urgência, por conta do avançado estado de decomposição. Abalados, ninguém quis gravar entrevista. A funcionária pública, que era contadora no Fórum Federal de São Bernardo do Campo, foi morta a facadas pelo companheiro Leandro Lustosa, de 38 anos. Um usuário de drogas, ex-morador de rua, que ela ajudou a tirar da marginalidade. E com quem tinha planos, de abrir uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Mara teria conhecido o namorado durante um dos trabalhos voluntários que fazia, como contou a sobrinha na delegacia. A gente imaginava que ele era dependente químico, porque minha tia, ela gostava de ajudar as pessoas, na rua, no farol, ela sempre teve um coração muito bom. A moça conta que a tia não estava feliz com o relacionamento. Ultimamente, falava sobre as decepções nas redes sociais. Ela não estava contente pelas postagens nos status do WhatsApp, pelas postagens no próprio Facebook. Ela não estava contente com esse rapaz. Deve eu entender que ela estava sofrendo. As postagens dela eram sempre de sofrimento. Eu sofrendo por amor e com falsidade, essas coisas. A família conta que Mara Helena, apesar de ter um coração muito bom e ajudar tantas pessoas, nunca conseguiu ser feliz nos relacionamentos amorosos que teve. Amou tanto, sofreu tanto, sofreu muito por amor, porque o que mais aconteceu com a minha tia foi sofrer por amor dos companheiros dela e de tanto sofrer por amor, ela acabou morta. Depois de matar a companheira, Leandro ficou dois dias foragido e se entregou à polícia. O delegado pediu a prisão temporária do homem por homicídio qualificado com a agravante do feminicídio, o crime praticado em razão da vítima ser mulher. Agora a gente espera a ordem do juiz para que ele continue com isso. Para superar a perda difícil, a sobrinha se apega nas lembranças e memórias dos momentos que viveu ao lado da tia. A gente na praia, junta, sorrindo, brincando, as baladas que a gente saía, os passeios que a gente fazia com a minha caminhada. A gente na praia, junta, sorrindo, brincando, as baladas que a gente fazia com a minha caminhada. A gente na praia, junta, sorrindo, brincando, as baladas que a gente fazia com a minha caminhada. A gente na praia, junta, sorrindo, brincando, as baladas que a gente fazia com a minha caminhada.